O governador Pedro Taques compareceu ao ato de promulgação da PEC do Teto de Gastos na Assembleia Legislativa. Ao lado do presidente Eduardo Botelho, o governador de Mato Grosso fez questão de destacar o compromisso dos deputados ao citar que a emenda promulgada proporciona maior equilíbrio aos gastos públicos. Eu agradeço ao presidente Botelho, todos os deputados estaduais, todos, inclusive a oposição, que com certeza contribuiu para a melhoria da emenda. Esta emenda não prejudica os servidores públicos, esta emenda dará oportunidade do Estado de Mato Grosso renegociar a dívida com a União Federal e nós deixarmos de repassar para a União ano que vem até 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esses valores que nós não repassaremos para a União serão investidos no Estado de Mato Grosso para melhorar a saúde, melhorar a educação, segurança, novas estradas e a Assembleia Legislativa colaborou neste momento importante do nosso Estado. Entre as medidas que a emenda à Constituição prioriza está a aplicação do excesso de arrecadação e a quitação de restos a pagar à saúde. Outro benefício é a garantia de pagamento da RGA dos servidores. Também foram criados dispositivos para contratação de pessoal em caso de concursos homologados antes da promulgação da PEC e a possibilidade de equiparação de salário, caso cumpridos requisitos. Nesse caso, se enquadram os servidores da saúde, segurança pública, profissionais da área meio do Poder Executivo, Administrativa, de Desenvolvimento Econômico e Social, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, da Administração Penitenciária e do Sistema Socioeducativo. O próximo passo agora é a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal do governo federal. A previsão de economia de até 1 bilhão e 300 milhões de reais, que segundo o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, contribui com o programa de equilíbrio fiscal e financeiro de Mato Grosso. Foi uma discussão que nós envolvemos todos, envolvemos os poderes, os sindicatos, a oposição, situação. Todos participaram dessa discussão. E a PEC não só vai proporcionar negociação da dívida, mas vai proporcionar principalmente um controle de gastos para o futuro. O Estado crescendo, vai sobrar recursos para poder investir na saúde e na educação. Isso que é o melhor de toda da PEC, além do que vai ganhar na renegociação aí. Participaram da solenidade deputados estaduais, secretários de Estado, representantes do Tribunal de Contas e do Judiciário de Mato Grosso.